Música Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Atos 1.8 Música Nós queremos convidar você neste momento especial Nesta manhã de sábado Amanhã aqui no Rio Grande do Sul está bem fria Mas nós queremos sentir a presença Do Espírito Santo com a gente Nos aquecendo E eu quero convidar você A ir na sua casa, onde você está A fechar os seus olhos Nós vamos orar e falar com Deus Feche seus olhos Santo e bondoso Deus, querido Pai Te agradecemos Senhor O privilégio de estarmos juntos Conectados Buscando a tua presença Buscando sentir Pai querido Deus de amor A presença de Cristo Em nossas vidas Obrigado por este tempo de cura Que são as horas do sábado Momentos em que nós podemos Renovar as nossas forças em Cristo Quero pedir Pai De maneira muito especial A todas as famílias Do Distrito de Campo Bom Esteja visitando o Senhor Cada lar Cada casa Cada família Peço também por todos Os nossos amigos Que nos acompanham Neste momento Através da internet Que da mesma forma O Senhor abençoe Cada família Cada esposo Esposa Filhos Que todos possam ter Um sábado muito especial Na tua presença E na tua companhia Obrigado Senhor Pelos nossos amigos Obrigado Pai Porque nós temos A oportunidade De louvar E aprender Da tua palavra Nesta manhã Esteja conosco Com o Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Deus seja louvado Eu não posso Começar A mensagem Sem antes mandar Um abraço Um beijo Muito especial Para um garotinho Que está aguardando Esse abraço Lá em Brasília Que é o meu sobrinho Querido Arthur Arthur um beijo Um beijo forte Um abraço apertado Do tio O tio está com muita Saudade de você Viu? Continua firme Com a mãe aí Abre a bíblia Vamos estudar Um pouquinho agora Tá bom? Amigos Quero convidar você A abrir a sua bíblia No livro de Romanos No capítulo 1 Abra a sua bíblia Se você não tem Uma bíblia aí perto Pode acessar O teu celular Enfim Mas tenha em mãos A palavra de Deus Agora É importante Que você tenha uma bíblia Para que você possa Estudar junto com a gente Então abra a sua bíblia Livro de Romanos Capítulo 1 Nós estaremos meditando Em um versinho Nesta manhã Romanos Capítulo 1 Verso 16 A palavra do Senhor Diz assim Eu não me envergonho Do evangelho Pois ele É o poder de Deus Para salvar Todos os que creem Primeiro os judeus E também Os não judeus Quando nós Compramos Um equipamento Quando você Adquire Um celular Um equipamento Eletrônico Você Adquire Um objeto De valor Algo Geralmente Junto desse objeto Vem um livrinho Pequeno Ele pode ser Pequeno Fino Pode ser um pouco Maior e grosso E esse livrinho Tem um nome Se chama Manual de Instruções E é interessante Que eu não sei Se você Por vezes Age A semelhança Minha Às vezes Eu abro O equipamento Vejo o manual E lanço fora E começo a mexer No equipamento Se for um celular Um eletroeletrônico Eu tento Por vezes Mexer E não dou bola Para o manual A gente só sente Falta do manual Quando a gente faz Alguma configuração Indevida Alguma coisa equivocada E quando a gente Percebe Que ou danificou Ou configurou De forma errada Nós recorremos Ao manual Deixa eu te falar Uma coisa Eu e você Somos seres humanos Eu e você Somos pessoas Que temos Os mais diversos Sentimentos Nós sofremos Nós nos alegramos Nós sorrimos Nós sentimos Fome Nós sentimos Cansaço Enfim Se por um objeto Qualquer Nós temos Um manual Será que Deus Na sua infinita Sabedoria Não deixou Para você E para mim Um manual Um manual De sobrevivência Nesse mundo A primeira pergunta Que eu faço Para você Nessa manhã É a seguinte Por que Que eu e você Somos tão teimosos Por que Que nós Nos colocamos A mexer Nas coisas Sem olhar O manual Já parou Para pensar nisso Nós agimos Dessa forma Nós lançamos Mãos sobre as coisas E vamos manuseando E vamos fazendo E nem sequer Damos atenção Ao manual Deus Ele ama você E ele me ama também E ele não nos criou E nos deixou Jogados ao acaso Da vida Pelo contrário Ele deixou Um manual Para você ser feliz E eu também Sabe Se existe Algo Que todo Ser humano Busca Seja aqui No Brasil Ou do outro lado Do planeta Existe uma coisa Que todos nós Desejamos E queremos Que é ser feliz Todo mundo Quer ser feliz E Deus deixou Um manual Para você E para mim Eu quero Te chamar novamente Para o texto De Romanos Romanos No capítulo 1 A palavra de Deus Fala Que todo aquele Que não conhece A Cristo Essa pessoa Está condenada Quando nós vamos No capítulo 2 De Romanos Olha só O que nós encontramos É dito No capítulo 2 De Romanos Que todos aqueles Que fazem parte Da igreja E que conhecem A Cristo Também estão Condenados E agora Está todo mundo Condenado Como é que funciona A palavra de Deus Também nos fala Que não há Um justo Sequer Debaixo do sol Todos nós Somos pecadores E precisamos Do evangelho O evangelho Não são Conselhos Palavras Escritas Num livro Antigo O evangelho É a pessoa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Ele é o evangelho E todos nós Precisamos Da sua graça Precisamos Conhecê-lo Porque todos nós Estamos condenados Quando o pecado Entra na história Da humanidade Eu e você Fomos contaminados Pelo pecado E a nossa natureza Ela tem a tendência A escolher as coisas ruins Ah pastor Mas eu não concordo Muito com isso Será que uma criança Pequena Uma criança inocente Ela tem esse tipo De conduta Sim A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade A humanidade Que lá no fundo Do ser humano Do seu íntimo O ser humano É bom Mas a palavra De Deus Nos fala Que seja lá No profundo Do ser humano Ou no raso Todos nós Somos maus Temos a tendência Para o pecado Temos a tendência Para o egoísmo Percebe? Imagina a seguinte cena Uma criança Ainda pequena Quem sabe Com sete Oito meses De vida Se você tentar Forçá-la A tomar Uma madeira Com leite E você quer dar Uma madeira Para essa criança E ela não quiser Naquele momento Você pode até Oferecer uma vez E ela rejeita Você oferece Uma segunda vez Ela pode rejeitar Também Mas experimenta Oferecer a mesma Mamadeira Para uma outra Criança Ao lado dela Se a outra Criança Fizer menção De pegar a mamadeira Na hora Ela reclama E pede a mamadeira Para si Egoísmo Nós somos assim Desde pequenos Só que as crianças Diferente de nós As crianças São egoístas Autênticas Nós adultos Não agimos assim Imagine agora Uma outra cena Uma mesa posta Cinco pessoas E seis pedaços De bolo De torta E você coloca Os pedaços Das tortas Em cima da mesa E tem cinco pessoas Comendo Vamos lembrar Das crianças de novo Se você pegar Cinco crianças E colocar em frente A mesma mesa Com seis pedaços De bolo Elas vão agir assim Cada uma vai pegar O seu pedaço De bolo E vão tentar Comer o mais rápido Possível Para pegar O último pedaço Que falta na mesa Agora a mesma cena Tira as crianças E coloca adultos Agora A cena muda Eles são egoístas Autênticos Mas os adultos Não À medida que a gente Vai crescendo Nós tentamos Disfarçar O nosso egoísmo A mesma cena Os mesmos Seis pedaços De bolo Cinco adultos Cada um Com muita elegância Vai pegar Um pedaço De bolo Vai comer Lentamente E quando Todos acabarem Mesmo morrendo De vontade De pegar O segundo pedaço Cada um Vai oferecer Para o outro Não Por favor Mas no íntimo Lá dentro Do coração O desejo Quem sabe É porque Esses outros Quatro Não somem Daqui Não desaparecem Para que eu possa Pegar o segundo pedaço Egoísmo É a raiz De todos Os males A palavra De Deus Está nos revelando Nos falando Nesta manhã Na carta De Paulo Aos romanos No capítulo 1 No verso 16 O seguinte Eu não me vergonho Do evangelho Pois ele É o poder De Deus Para salvar Todos os que creem Primeiro os judeus E depois os não judeus Ou os gentios Em algumas versões Meus amigos Existe Assim como Para um automóvel Poder Transitar Poder funcionar Ele necessita De combustível Nós seres humanos O que nos motiva A sair todos os dias De casa A ir trabalhar A vencer na vida É a nossa busca Constante Pela felicidade Nós compramos Coisas Com o objetivo De ser feliz Nós nos unimos A outra pessoa Nos casamos Nos damos Em casamento Porque nós desejamos Ser felizes Só que Deus Deixou para você E para mim O manual O manual Da felicidade Esse manual É a palavra De Deus Veja Seres humanos Egoístas Contaminados Pelo pecado Em algum momento Da vida Eles resolvem Se juntar A uma outra pessoa E agora Em vez de uma pessoa Egoísta Nós temos duas pessoas Egoístas Juntas Este mesmo Comportamento Egoísta Agora Dentro do ambiente Do casamento Essa mesma pessoa Com essa bagagem De egoísmo Agora resolve Ser pai Ser mãe Como será Que um egoísta Pode cuidar E educar Bem os seus filhos Como pode Duas pessoas Egoístas Dividir o mesmo Teto E se unir Em casamento Como pode Uma pessoa Egoísta Ir agora Para um ambiente De trabalho Junto com Outras pessoas Também egoístas E juntos Ali produzirem De maneira Eficiente É um grande Desafio A palavra De Deus Ela utiliza O poder De Cristo O maior poder Que existe Debaixo Deste céu É o poder Do Espírito Santo E ele está A tua disposição E a minha disposição A palavra De Deus Fala Que muitos Desejam Ser felizes Veja Se ser feliz É apenas Uma questão De desejo Não existiria Ninguém Infeliz No mundo Porque todos Nós Queremos E desejamos Ser felizes Mas ser feliz Não é apenas Uma questão De querer É necessário Fazer algumas Coisas E esta porção Da palavra Nos orienta De maneira Segura Quais coisas São essas A primeira Questão Que eu quero Destacar Com você É aqui No versinho Quando a palavra Diz assim Eu não me Vergonho Do evangelho Pois ele É o poder De Deus Essa palavra No grego Paulo Quando ele Escreve A igreja De Roma Aos romanos Ele não Sabia Falar português Ele não Falava inglês Não falava francês Nem espanhol Paulo falava grego E esta palavra No grego Poder Ela vem Da origem Grega Dinamis E esta mesma Palavra De origem A uma palavra No português Que eu e você Conhecemos muito bem É a palavra Dinamite Você sabe Para que serve O dinamite? A palavra De Deus O evangelho É como um dinamite Na vida De um cristão De uma pessoa Que crê em Deus Deixa eu tentar Ilustrar isso Para você Para que você Possa compreender O meu pai Por exemplo Ele é engenheiro E se ele Estiver coordenando Uma equipe Que está abrindo Uma estrada Abrindo um trecho Um caminho Geralmente É assim que funciona Nós temos patrola Temos tratores Temos uma equipe Grande De trabalhadores Com picaretas Com pás E eles vão Abrindo o caminho Vão abrindo uma estrada Mas em determinado Ponto da estrada Eles se deparam Com um obstáculo Uma rocha E para muitos Diante desse obstáculo Terminou É nesse momento Que entra o dinamite Eles colocam Na fenda das rochas Ou pequenos furos Que são feitos Nas rochas Eles colocam O que funciona É assim que a palavra Funciona O evangelho Quando ele chega Até você e a mim Por maior que seja O problema Por maior que seja O desafio Ele explode Qualquer desafio Diante de você Qual é O teu grande sonho Qual é O teu maior sonho O teu maior sonho É quem sabe Ter uma família Estruturada O teu maior sonho Quem sabe É ter Uma Ter um Um trabalho Uma oportunidade De trabalho Que você aguarda Por tanto tempo Quem sabe O teu maior sonho É se livrar De um mau hábito Que você Carrega há anos Na tua vida Quem sabe O maior sonho É ter os teus filhos De volta Perto de ti Alcançar um filho Desgarrado Qual é Qual é Qual é o teu maior sonho O evangelho É o poder de Deus É o dinamite de Deus Para remover Toda e qualquer obstáculo Toda e qualquer pedra Da tua vida Do teu caminho Mas todos querem E todos desejam Ter o poder de Deus Mas a porção Você já teve vergonha Do evangelho Agora no relógio São 11 horas E 7 minutos Da manhã 11 horas E 7 minutos Talvez Durante a tarde Ou a noite Algum amigo Que tenta Telefonar Para você agora E você não está Atendendo o teu telefone Pode perguntar Amigo Amiga Onde você estava Às 11 horas da manhã Que você não atendeu A minha ligação Onde você estava O que você estava fazendo E você pode até Comentar algo do tipo Ah eu estava vendo Um sermão Acompanhando pelo facebook Um sermão De um pastor Que conheço Ou alguém que me indicou E essa pessoa Vai virar para você E falar assim Ah eu não acredito Você agora Quer virar irmão Quer se transformar Num crente Que história é essa E talvez por vergonha Você pode olhar Para essa pessoa E falar Não, não Foi uma questão pontual Isso não vai acontecer Enfim Não se vergonhe Do poder de Deus Não se vergonhe Do evangelho de Deus Não se vergonhe Em tomar decisões Ao lado de Deus Muitas vezes Num ambiente como esse Da igreja Nós Pastores Ou irmãos da igreja Que assumem o púlpito E abrem a palavra Ao final de cada sermão Geralmente se faz um apelo E nós convidamos As pessoas A aceitar a Cristo E vir à frente E muitas pessoas Não vêm Porque tem vergonha Vergonha De aceitar a Cristo E isso é um problema Se você quer ser feliz Se você deseja Do fundo do teu coração Que os teus maiores sonhos Se realizem É necessário Seguir o manual E o manual É muito claro O manual fala Que o evangelho É o poder de Deus Na terra E o evangelho Não são conselhos O evangelho É a pessoa De Jesus Cristo Agindo na tua vida E na minha vida É necessário Ter comunhão com ele É necessário Conhecê-lo É necessário Andar com ele Ele é um amigo Ele é uma pessoa É o Deus Em forma humana Jesus Cristo Aquele que ama você Você deseja Nesta manhã Superar os problemas Quem sabe Eu falo pra alguém Nesta manhã Que tem tido Uma vida De muitas vitórias Profissionais Mas que mesmo assim Sente um vazio E não sabe o que é Quem sabe Eu falo pra alguém Nesta manhã Que tem Não tem tido êxodo Nos seus relacionamentos Que tem sofrido Por um relacionamento Atrás de outro Sempre falho Não consegue levar adiante As suas relações Quem sabe Eu falo pra alguém Nesta manhã Que durante esta noite Esta madrugada Rolou de um lado Do outro Da cama Pra um lado Pro outro Sem conseguir dormir E não encontra Explicações Pra isso Quem sabe Eu falo pra alguém Que está com o coração Extremamente ansioso Com as lutas da vida E não sabe Que decisão tomar Convido a você Meu amigo Minha amiga A abrir o manual O manual da felicidade Que Deus deixou Pra você E pra mim Ele não nos deixou Ao acaso Aqui Ele deixou Pra nós O manual De sobrevivência O manual De felicidade A primeira A primeira parte Os que creem Pessoas racionais Pessoas racionais Extremamente racionais Pode ser um desafio Agora que eu vou te dizer Mas sim Pra você ter O poder do evangelho É necessário Você acreditar Mesmo que os seus olhos Não possam ver E isso é tremendo Isso é Além da compreensão Humana Certa vez O Senhor Jesus Ele falou Que eu e você Devemos ser Como as crianças As crianças Acreditam No que seus pais falam Podem estar Num lugar alto Num muro alto E se o pai Falar assim Filho, filha Pode pular O pai segura Ela se lança No espaço Confiando na palavra Do pai Se uma outra pessoa Estranha Na mesma situação Falar assim Menina, menino Se lança Pula do muro Eu seguro você Se ela não te conhece Ela não pula E Deus está chamando você Para você se lançar Nos braços dele Confiar no evangelho Confiar na palavra de Deus Confiar na pessoa de Jesus Nessa caminhada cristã Eu já vivi Muitos momentos De orações respondidas De presenciar pessoas Que decidiram E acreditaram E se lançaram Aos braços de Cristo Existem muitas experiências E você já deve ter ouvido Milhares delas Muitas experiências De homens e mulheres Que decidiram acreditar Que decidiram confiar O evangelho Ele tem o poder De transformar A tua vida E a minha vida A bíblia Ela não é Um livro Qualquer Este livro Estudado em oração Ele pode Transformar A tua vida O teu caráter Neste livro Existem inúmeras histórias De mulheres De mulheres Que vendiam Seus corpos Para ganhar dinheiro Ou pelo prazer E se tornaram Grandes mães Grandes líderes De família Neste livro Nós encontramos Histórias De homens Que eram enganadores Ladrãos Que uma vez Que tiveram Um encontro Com Cristo Se transformaram Em homens honestos Respeitados Pela sociedade De pessoas Que estavam Sem esperança E tiveram A sua esperança Renovada Pelo poder Do evangelho O evangelho É a pessoa Maravilhosa De Jesus Eu quero contar Para vocês Uma história Real Que aconteceu No Rio de Janeiro O pastor Bulhom Contou essa história E ela me emocionou A história Diz o seguinte Pastor Bulhom Numa das suas caravanas Em uma de suas campanhas Ele fez uma vigília Com os jovens Da igreja do Botafogo No Rio de Janeiro E eles começaram A vigília Às sete da noite A vigília Se estendeu Até às sete horas Até às cinco horas Do dia seguinte E durante a noite Na madrugada Os irmãos E os amigos Que foram convidados A participar Dessa vigília Dentre eles Tinha uma mãe E essa mãe Em determinado momento Ela levantou a mão E fez um pedido De oração Ela pediu Pelo seu filho Esta mulher Morava em Copacabana Frequentava a igreja Do Botafogo E o filho dela Em algum momento Da vida Tomou a decisão De se vestir Como uma mulher E de ir Para Copacabana Vender o seu corpo E isso aconteceu Ela contou Esse testemunho Para todos ali E um jovem Fez uma oração Junto com o Pastor Bulhom Pastor Bulhom Conta que ele Ficou quieto Em silêncio O jovem Pediu a palavra E uma das coisas E uma das coisas Que ele falou Que constrangeu O coração Do pastor Foi Senhor Nós queremos Ter a alegria De presenciar O teu milagre Agora Hoje Não daqui Um tempo Senhor Nós confiamos Na tua palavra Nós confiamos No poder Do evangelho Nós confiamos Na pessoa De Cristo Nós confiamos Nós sabemos Que o Senhor É um Deus Que atuou No passado Atua no presente E vai continuar Atuando no futuro Mas por crer Na tua palavra E não se envergonhar Do evangelho Eu quero te pedir Senhor Faz o milagre Agora O pastor Bulhom Ele escutou a oração E ele ficou Um pouco constrangido Quem sabe Este jovem Perdeu a noção Ele está querendo Dar uma ordem A Deus Eu nunca orei Como ele Eu sempre oro Falando Que seja feita A tua vontade Senhor Mas ele orou E parece que o jovem Ouviu o coração Do pastor E falou assim Terminando a sua oração Senhor Que isso não soe Aos teus ouvidos Como uma afronta É apenas O sinal Da confiança De um servo teu Que decidiu Acreditar agora Que o Senhor Pode fazer o milagre O pastor contando O testemunho Esse dia Foi um dia muito especial Os jovens Na manhã seguinte Às 5 horas da manhã Todos de camisa branca Saíram pelas ruas Próximas Nas imediações Da igreja E eles Encontravam Às 5 da manhã Outros jovens Que estavam saindo Da balada Uns ainda Embriagados Drogados E foi uma cena Muito bonita O encontro Desses jovens Com esse exército Vestido de branco E como foi emocionante Quantas orações Foram feitas As pessoas Saíam nas varandas Dos apartamentos E pediam oração E aquela multidão Orava pelas pessoas Nos apartamentos Pelos jovens E pelas pessoas Que encontravam Pelas ruas Mas lembram Que uma mãe Fez um pedido De oração Era mais ou menos Umas 3 horas Da manhã E enquanto Ele estava Em vigília Ouviu-se No meio Das pessoas Que estavam assentadas Ali Um grito Era aquela Mesma mãe Que tinha feito O pedido Pelo seu filho Um grito De pavor Um grito De espanto E a atenção De todos Se voltou Para aquela mãe E aquela mãe Estava olhando Para a porta E na porta Estava o filho dela O pastor Conta que Por volta De uma hora Da manhã Este jovem Que estava Em Copacabana Vestido de mulher Se prostituindo Ele sentiu Uma dor No peito Muito forte E ele começou A perceber Que as coisas Ao redor Estavam rodando Ele estava Perdendo a consciência E antes De cair Desmaiado Ele lembrou De clamar A Deus Senhor Sinto que vou morrer Não permita Que eu morra Nessa situação E caiu Ele contando O relato Que não se sabe Quanto tempo Se passou Quando ele Despertou Existiam algumas Pessoas ali Ao redor dele Com um pouco De água Passando água Na nuca Colocando um pouco De sal Na língua E quando ele Levantou Recordou A sua consciência Ele voltou Correndo para casa Chegou em casa Falou com seu irmão Cadê a mãe E o irmão Falou que a mãe Estava na igreja E ele chegou Na igreja Às três da manhã O pastor Conta que À medida que o jovem Entrava na igreja A mãe Correu ao encontro Dele E os dois Se abraçaram E foi uma cena Linda Amigos Deus Deus Ele está disposto A ouvir A tua oração A remover A rocha O problema Que tem atrapalhado A tua caminhada Quem sabe Falo para alguém Mais uma vez Que o maior sonho É ver a sua família Unida Restaurada Uma família feliz Lutas sim Lutas sempre vão existir Até Cristo voltar Mas uma família Unida No mesmo propósito Onde os filhos Honram seus pais Os seus pais Honram seus filhos Uma família Que se ama Que se senta Em volta da mesa E que desfruta Da bênção Que é ter uma família Quem sabe Eu falo para alguém Para algum pai Ou alguma mãe Que tem orado Há muito tempo Para um filho Que está afastado Quem sabe Eu falo para um jovem Ou para um adulto Que está há muito tempo Buscando um emprego Uma recolocação profissional Ou quem sabe Eu falo para alguém Que está frustrado Com relação aos relacionamentos Não tem dado certo Deus estende Para você e para mim Nesta manhã A oportunidade De acessarmos O manual da felicidade O que Deus mais deseja É atender o teu coração O pedido do teu coração A tua oração sincera E fervorosa Meu amigo Minha amiga O Deus a quem servimos O teu pai Aquele que te ama É um Deus Que tem uma aliança Com você Ele não tem um contrato Contigo Ele tem uma aliança Com você Você sabe a diferença De contrato e aliança Um contrato é feito Com duas ou mais pessoas E quando uma das partes Quebra o contrato A parte prejudicada Ela está livre Ela está absolutamente livre De cumprir a sua parte Nós não temos com Deus Um contrato Nós temos com Deus Uma aliança Que Ele estabeleceu Com você e comigo Deus estabeleceu Essa aliança Se Deus agisse Comigo e com você Como se fosse um contrato Ele teria todas as razões E motivos para rasgar Porque todos os dias Nós pisamos na bola Todos os dias Nós falhamos Mas não é assim Ele tem uma aliança Ele veio a este mundo E morreu por mim E por você Ele pagou o preço Que eu deveria ter pago E você deveria ter pago Ele tem uma aliança De amor Independente de quão longe Você tenha ido Ele ama você E nessa manhã Ele te faz um convite Filho, filha Volta para casa Volta para perto de mim Eu quero cuidar de você Eu quero Estender a você A felicidade Que você tanto almeja Me permita Te mostrar o caminho E o caminho É a pessoa de Cristo Ele não nos deixou A mercê Das nossas escolhas Erradas Ele nos estende Nessa manhã A oportunidade De acessarmos O manual da felicidade A palavra de Deus Eu quero neste momento Convidar o meu amigo Daniel Ele Irá nos aproximar do céu Através de um louvor especial Enquanto Daniel canta Eu quero desafiar você Nesta manhã A fazer uma oração De coragem Na presença de Deus Senhor Se tudo aquilo Que eu ouvi Da tua palavra Eu desejo Ter o poder Do evangelho O poder De De transformar Não só a minha vida Mas tudo Que está ao meu redor Eu desejo Eu quero Senhor Diante Do universo Aceitar A Cristo Na minha vida Não me envergonhar Dele Crer na tua palavra Mas para isso Eu preciso Senhor De um milagre Que o milagre Aconteça Eu preciso Senhor Que o milagre Aconteça Na minha vida Não é amanhã É hoje Eu desafio Eu desafio a você Orar Deus deseja Atender O teu coração O desejo Do teu coração Melhor do que você Imagina Para isso É necessário Que você lance mão Da pessoa De Jesus É esse Deus Maravilhoso Que eu quero Convidar você Neste momento A fechar os olhos E vamos agradecer Agradecer Porque A palavra de Deus A pessoa de Cristo É o dinamis É o dinamite É o poder de Deus Para desobstruir o caminho Para que você possa Alcançar os teus melhores E maiores sonhos Feche seus olhos Ore junto comigo Santo e maravilhoso Deus Querido Pai Obrigado Senhor Porque nesta manhã A tua palavra Alcançou corações Obrigado Senhor Porque a pessoa De Jesus Em nós Nos faz Fortes E vencedores Não existe Nenhum obstáculo Nenhuma pedra No nosso caminho Que não pode Ser removida Se estivermos Com Cristo E nesta manhã Os céus Estendeu a cada um De nós O convite Aceite O poder De Deus O dinamis Não se envergonhe Da pessoa De Cristo Nem da sua palavra E creia Creia que nele Podemos todas as coisas Abençoe a todas as famílias A todos os nossos amigos Que nos acompanharam Através dos nossos canais De comunicação Que todos Que todos Que todos possam ter um dia Ricamente abençoado Na tua presença E que esta semana Que logo logo Daqui a poucas horas Se desvenda Diante de nós Seja uma semana De vitórias Na presença de Cristo Fica com todos É o que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém